salve salve galera tudo bem com vocês macho geek na área eu tô vindo aqui para falar sobre um pronunciamento do Jim Carrey que ele falou sobre a polêmica envolvendo o Will Smith aí com o tapa que o Smith deu no Chris Rock durante o Oscar e assim ele foi muito basic foi cirúrgico no que ele falou eu vou ler aqui com vocês a manifestação do Jim Carrey eu achei fantástica e outras pessoas também estão se manifestando aí na internet como a Zoe Kravitz por exemplo está sendo criticada na internet também como vocês podem ver nessa manchete aí do tenho mais discos que amigos a manchete diz Zoe Kravitz é massacrada pela internet após criticar o Will Smith confira as reações usuários das redes sociais desenterraram polêmicas do passado da atriz depois de post com indireta ao ator e ela basicamente falou assim ah nós estamos pelo jeito nós estamos invadindo o palco agora durante o Oscar e tudo mais e ela está sendo criticada também na internet está dividindo opiniões e assim cara isso virou um fala-flou como tudo na internet hoje né cara as pessoas aí já se dividiram você tem o fã-clube agora do Chris Rock tem o fã-clube do Will Smith todo mundo tá defendendo o seu favorito aí e cara eu repito que eu disse para mim tá todo mundo errado na situação eu não tô do lado de ninguém os dois estão errados e cara se você concorda com que o Will Smith fez ele mesmo já pediu fez um pedido de desculpas de desculpas aí oficial ele postou no Instagram dele então eu acho que tá aqui nessa matéria também um trecho eu vou ler com vocês e bem o próprio Will Smith reconhece que ele é ruim então cara é eu acho que é perda de tempo eu ficar defendendo aqui o Will Smith e o Chris Rock por sua vez eu já disse no último vídeo repito a reação dele foi péssima ele foi muito passivo a tudo que aconteceu toda Hollywood na verdade foi muito passiva todo o evento do Oscar foi passivo e é isso que o Jim Carrey tá criticando aqui eu acho que o Jim Carrey tá fazendo um papel ali que nem era dele mano e ele tá tendo que cobrir esse vácuo que o Chris Rock deixou porque o Chris Rock aceitou tudo de forma passiva ele foi lá ele tomou um tapa na cara e o Will Smith voltou ainda ficou gritando com ele da plateia e ele aceitou tudo tipo numa boa saca mano assim tem pessoa que vê isso com profissionalismo mas não é ele não tá sendo profissional com a categoria dele tipo assim por mais que ele tenha feito uma piada ruim repito eu acho que ele errou fazendo a piada eu já disse isso no vídeo que eu fiz a respeito desse assunto mas cara é isso não dá o direito dele ser agredido cara isso não dá o direito do Will Smith chegar lá e dar um tapa na cara dele mano e assim o que aconteceu com isso é que isso reverbera na sociedade e assim tem um monte de humorista tendo que vim se defender agora na internet eu fiz eu falei sobre isso no vídeo que eu gravei sobre esse assunto eu mostrei no Twitter a reação das pessoas de pessoas falando que queriam bater em humoristas brasileiros você tem aí é pessoas falando que eu bater no Danilo Gentili no Porchat no Rafinha Bastos no Léo Lins cara e é isso que se tornou a situação é completamente surreal e eu nem gosto de todos esses humoristas que eu citei eu gosto de alguns outros não mas assim dá muito surgiu essa onda saca é por causa disso porque o Will Smith saiu grandão dessa situação porque o Chris Rock foi muito passivo ele tudo bem ele foi surpreendido pelo tapa mas ele tinha que se manifestar cara ele é humorista então ele faça piada ele tinha que falar sobre isso continuar falando e não arregar para o Will Smith desse jeito então por isso que eu tô falando para mim os dois foram errados nessa história e agora pessoas como o Jim Carrey que é um humorista né cara trabalha com humor tem que se manifestar ali para mostrar com isso é absurdo então ele fez duras críticas aí a Hollywood e eu vou ler a matéria aqui com vocês para a gente ver aqui certinho o que ele disse beleza e a manchete diz o seguinte Jim Carrey se revolta com palmas ao Will Smith no Oscar Hollywood não tem escrúpulos ator condenou o colega que subiu no palco da premiação e deu tapa no apresentador Chris Rock após comentários sobre sua mulher Jada Pickett Smith Jada Pickett Smith Jim Carrey deixou bem clara sua opinião sobre a atitude de Will Smith no caso na noite do Oscar no último domingo dia 27 quando o ator subiu no palco da premiação e deu um tapa no apresentador Chris Rock após ele fazer um comentário sobre a mulher de Will Jada Pickett Smith estar careca ela tem alopsia doença autoimune que acarreta perda de pelos e já falou publicamente sobre como a condição afetou profundamente sua vida em diversas ocasiões em entrevista ao programa CBS Mornings Carrey afirmou esse sentido enjoado pela plateia o aplaudindo de pé disse sobre Will ter sido premiado com as estatuetas de melhor ator do ano apenas alguns minutos após a confusão e eu vou fazer uma pausa aqui porque cara isso aqui é muito cirúrgico da parte do Carrey porque ele tá mostrando a hipocrisia de Hollywood Hollywood se vende como um clube do bem né com pessoas do bem e assim o cara acabou de desbobfetear outro na cerimônia e ele foi lá receber o prêmio de melhor ator e não teve posicionamento naquele momento não teve posicionamento da organização do evento nem nada isso foi simplesmente absurdo para uma galera aí que se diz super do bem né cara então isso é muito hipócrita realmente e assim repito o que eu falei no vídeo anterior sobre esse assunto imaginem se fosse um homem branco levantando indo até o palco e dando um tapa no humorista negro como seria repercussão totalmente diferente hoje do assunto e Hollywood e a própria organização do Oscar estaria em maus lençóis mas enfim continuando Carrey afirmou ainda que Smith deveria ter sido preso mas a apresentadora Gary King.org preferiu não abrir um processo sobre o caso ele não quis ter o trabalho continuou o ator eu teria avisado pela manhã que iria processar o Will em 200 milhões de dólares porque aquele vídeo existirá para sempre e será onipresente esse insulto irá durar por muito tempo se você quiser pode gritar algo da plateia ou mostrar que não gostou no Twitter mas você não tem o direito de subir no palco e bater no rosto de alguém porque a pessoa disse palavras mas cara eu só tenho aqui aplaudiu o Jim Carrey e como eu disse cara o Jim Carrey está se manifestando porque ele se sentiu ofendido ali cara como comediante entende é isso isso tipo assim se aconteceu com Chris Rock no Oscar isso pode acontecer qualquer um isso extrapolou completamente os limites cara e essa parte aqui cara é a melhor mano ele completou aquilo surgiu do nada porque o Will tem algo acontecendo dentro dele que é muito frustrante é ponto vou fazer uma pausa aqui cara para você que está definindo o Will Smith eu entendo que você se colocou no lugar do Will Smith é como se tivesse atacado sua esposa e eu repito também que eu falei no último vídeo cara se isso tivesse acontecendo com você na sua vida particular no seu cotidiano sei lá no momento que você vai no shopping ou que você vai num barzinho com a sua esposa ou vai jantar e se isso acontecesse com você eu entenderia completamente cara você não se controlar e realmente partir para agressão por alguém que desrespeitou a honra da sua esposa isso para mim faz todo sentido eu não estou julgando você por você ser a favor do Will Smith por isso saca mas esse caso aqui é diferente cara e o Jim Carrey cara sacou isso ele foi cirúrgico nessa situação porque o Will Smith como todo mundo sabe ele é tirado de chifrudo de corno na internet pessoas fazem inúmeros memes com ele na internet por causa de uma DR que ele teve pública aí com a esposa dele onde ela assume que teve outro relacionamento no tempo em que eles eram casados pelo menos casados oficialmente pessoal tipo assim eles tiveram eles abriram casamento uma relação aberta no meio do casamento digamos assim mas continuaram casados no papel e nesse período ela teve um relacionamento com um amigo do filho dela do próprio filho o filho dela com o Will Smith assim cara é uma situação bem escrota né cara diga no mínimo né digamos no mínimo e o Will Smith é muito alvo de piadas e memes na internet por causa disso e muita gente chama ele de corno zoa ele e aqui cara a gente a gente vê nitidamente que esse tapa do Will Smith não foi no Chris Rock cara foi tipo assim ele ele meio que surtou por tudo o que tá passando na vida dele por causa disso e ele com certeza tá ciente aí das piadas e memes que fazem com ele por causa dele ser corno e tudo mais então é por causa disso que ele simplesmente se descontrolou saca não foi apenas a piada do Chris Rock aquele tapa que ele deu foi meio que é ele foi extravasando de todas as piadas que ele vem sofrendo na internet então é por isso que eu tô falando cara que você que tá se colocando no lugar do Will Smith e tal eu entendo o motivo de você estar se colocando no lugar do Will Smith mas não é bem assim a situação é muito mais complexa do que essa saca é claro que o Jim Carrey cara com outras palavras ele quis dizer que o Will Smith é corno ele sabe que é corno e por isso que ele foi lá e extravasou no Chris Rock mas vamos lá continuando eu desejo o melhor para ele de verdade não tenho nada contra o Will Smith ele já fez coisas incríveis mas aquele não foi um bom momento você joga um pano sobre um momento especial para todos muitas pessoas trabalharam muito para estar ali e ter o momento de brilhar delas de receber um prêmio pelo trabalho que fizeram e não é um trabalho fácil conseguir ser indicado a um Oscar é preciso muita devoção foi um momento muito egoísta que encobriu todo o resto e o que ele tá querendo dizer aqui basicamente que assim ninguém mais fala do Oscar né cara da premiação quem ganhou e etc todo mundo só fala do tapa e isso meio que ofuscou né cara toda cerimônia na segunda-feira 29 Smith usou suas redes sociais para se desculpar pela atitude violência em todas as formas é venenoso e destrutivo meu comportamento na premiação na última noite foi inaceitável sem desculpas piadas sobre mim são parte do meu trabalho mas uma piada sobre a condição médica de Jada foi demais por eu aguentar e reagir de forma emotiva que ela começou em um post em suas redes sociais então aqui a matéria tá citando o que eu disse do pedido de desculpas do Will Smith que ele fez nas redes sociais então eu já falei para vocês se você tá a favor do Will Smith ele mesmo já pediu desculpas assim é uma situação meio merda para falar a verdade e assim eu para mim os dois estão errados mas eu não tô aqui para crucificar nenhum dos dois para cancelar nenhum dos dois é isso então de toda essa situação aí cara eu só tiro o chapéu para o Jim Carrey que ele falou do Oscar como um todo de toda Hollywood e que toda Hollywood tem culpa nessa situação de escalado dessa forma porque a impressão que deu com a cerimônia é que o Smith saiu herói grandão da situação saca isso não é o correto e assim isso vai afetar agora todos os comediantes aí que vão sentir ameaçados para fazer piada e tal e isso nunca é bom a gente tem que defender a liberdade de prisão sempre as pessoas tem que ter liberdade para falar o que quiserem e assim e assumir as consequências cabíveis o que não é o caso de tomar um tapa de ser agredido bem mas é isso pessoal era isso que eu tinha para falar com vocês e é claro que também essa é apenas a minha opinião e agora eu quero saber o que vocês pensam disso tudo vocês concordam aí com a colocação do Jim Carrey ou então vocês estão do lado aí do Chris Rock ou do Will Smith comenta sua opinião aí que eu prometo que eu vou ler e vou responder caso você ainda não seja inscrito aqui no canal se inscreva e ative o sininho isso é muito importante pois assim o YouTube vai entender que você gostou do nosso conteúdo e vai te recomendar novos vídeos e caso você tenha gostado desse vídeo aqui senta o dedo aí no like e ajuda a gente na divulgação compartilha esse vídeo aí com seus amigos nos grupos de zap, de telegram, nas suas redes sociais dá essa força aí para a gente e ajuda a gente a bombar o canal aqui no YouTube beleza? então é isso pessoal esse foi o vídeo de hoje muito obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo valeu! e aí e aí e aí e aí e aí e aí